Como dar baixa num CNPJ MEI que se encontra irregular na Receita Federal e nos demais órgãos competentes? Bom pessoal, muita gente acaba abrindo o CNPJ MEI e por não ter utilidade aquele CNPJ, acaba deixando de lado e não sabe que isso está virando uma bola de neve e que precisa ser resolvido o quanto antes. Meu nome é Eduardo, eu sou contador especialista em baixa de empresas em todo o Brasil e nós preparamos aqui essas dicas para ajudar você que se encontra nessa situação e muitas vezes você nem sabe do problema que você tem ao ter um CNPJ que não utiliza e que não fez a devida baixa dele. Então fica até o final, vai dando like, se inscreve, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Se precisar de consultoria especializada para te ajudar a resolver esse problema, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, beleza? Beleza? Como dar baixa num CNPJ MEI irregular. Pessoal, por que irregular, tá? Muita gente não sabe ou às vezes acaba não se atentando que ao abrir um CNPJ MEI, esse tipo de CNPJ ele exige que você pague todos os meses uma contribuição mensal para a Receita Federal, para o portal do microempreendedor, que é aquela contribuição de imposto fixa, né? Que vira em torno aí de R$60,00 e esse valor tem que ser pago todos os meses, independente de você estar usando aquele CNPJ ou não. Todos os meses lá no portal do MEI vai ser gerado esse débito para você. E o que acontece é que as pessoas abrem um CNPJ MEI, ficam ali meses, às vezes anos sem utilizar e sem fazer a devida baixa naquele CNPJ, e isso vai acumulando essas dívidas, esses débitos, essas pendências, além de que todos os anos também a Receita Federal exige que você faça uma declaração de prestação de contas daquele CNPJ e as pessoas acabam não fazendo nada disso, não pagando os impostos devidos e isso vai virando uma grande bola de neve. E que se você não resolver o quanto antes, vai ficando cada vez pior e mais difícil de você conseguir resolver. O que eu recomendo para você é que, se você tem um CNPJ MEI que você não está utilizando, que você faça a baixa desse CNPJ imediatamente, porque isso vai virando cada dia mais um problema para você resolver futuramente e não vale a pena você manter isso aí se você não tem utilidade para esse CNPJ. Agora, como fazer a baixa desse CNPJ? Pessoal, existe ali duas opções, tá? Você pode fazer a baixa direto, sem regularizar nada, sem verificar nada, ou você pode verificar e regularizar as pendências e em seguida fazer a baixa do CNPJ. O recomendado é que você regularize tudo, porque se você baixar o CNPJ, por mais que você possa baixar, se você baixar o CNPJ sem regularizar os impostos e as dívidas que tem nessa empresa, essas pendências vão imediatamente todas para o seu CPF e isso pode te prejudicar de alguma forma aí, e ficando o teu nome sujo, com pendências. Então, o ideal mesmo é que você resolva essa situação. Se você quiser baixar direto essa empresa, você, se tiver algum conhecimento ali de sistemas e tudo mais, você pode, diretamente no portal do MEI, fazer a baixa você mesmo. Porém, eu recomendo que você contrate uma consultoria especializada, né? Uma contabilidade especializada nesse tipo de serviço para te ajudar, para que não fique nenhum problema. Nós aqui, por exemplo, somos especialistas nisso, já ajudamos aí centenas de pessoas que têm esse problema, ajudamos essas pessoas a resolverem essa situação da melhor forma possível, e nós podemos te ajudar também. Se você quiser aí uma consultoria, quiser contar com o nosso serviço, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Bacana? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.